e aí 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 e utilizou para amarrar essa porta um jundiá né e se ela se pedaçar não vai tá bom botar no espelho você tem que pegar ela com a mão tinha que espalhar mais senão ela tava quase caindo e se eu posso uma coisa dessas aí será que vai ficar bom meus companheiros aquele irmãozinho por cima aqui ó uma farinhazinha no jeito já ia para largar em cima é o pai do céu nós é jeca mas é joia e sem luxo nenhum é o caipira do sul pode parecer mentira história de pescador mas eu não conto mentira é verdade sim senhor sob a sombra da paineira sempre brinco beija-flor quando a primavera veste o sertão com sua cor de manhã o sol clareia beija sua terra amor tô morando na cidade mas essa triste saudade mora nesse cantador o rio manso refresca tarde quando é calor cantando as suas margens um passarinho cantor o rio manso violeiro e viola melodia e trovador o artista e a arte e as raízes de valor se o senhor não viu não sabe vá lá ver não acabou as cores da natureza o milagre da beleza que a mão divina pintou preso no brilho da lua o meu olho já já ficou por causa de uma morena esse caipira chorou mas a solidão não nasce onde a alegria brotou eu cantei para as estrelas logo essa dor passou o meu sertão é remédio para peito sofredor quem canta a tristeza espanta por isso o caipira canta tudo bom meus companheiros como é que vai com vocês meus cimbrão hoje a aventura é comigo aí com lobisomem Boris aí se embranhamos na mata no meio da floresta aí meus companheiros temos um local local bacana aqui né e vão estar armando o acampamento aqui no lobisomem o que que vamos fazer fala aí lobisomem fala o que que nós vamos fazer o que que nós vamos estar fazendo hoje aí fala dos nossos companheiros e se lobisomem não quer falar então o cimbrão vai falar esse bóis não é fácil ensina bóis queria que tu falasse aí já é demais né meu amigão então vamos lá vamos lá meus companheiros vamos estar armando nosso acampamento aí montando né trouxemos só o básico não trouxemos muita coisa devido ao trabalho de a gente passar mata aí não tem como trazer muita coisa muito peso meus cimbrão só mais ou menos o básico vamos fazer uma carne moída em volta da madeira aí vocês vão ver o que a gente vai conferir vão estar assando ela em volta de uma madeira carne moída já já vocês vão conferir logo à noite está pescando na barranca desse rio aí com a minhoca e tentar pegar alguns bitelos para quando vem a gente vai assar fazer umas mesas improvisadas aqui né e agradecendo sempre também aos nossos apoiadores meus amigos aí em cima né deixar o número desses sempre aí com produtos de qualidade e serviços de qualidade né assim como nosso amigo jonathan pescador que tem um canal no youtube também está com ação bacana novamente aí né terminou há pouco tempo agora está com rotação bacana meus companheiros né vai estar sorteando agora caiaque iphone bolsa bem baratinho uns centavinhos aí vocês vocês podem ter o seu astraia bacana meus amigos e vamos embora bóis vamos para a luta vamos para a peleia não podemos parar meus companheiros mais uma vez obrigado pela presença de todos então vamos para a luta meus amigos vamos armar nossa lona aqui na beira do rio a gente tem que ter um pedaço de lona né meus amigos temos que se prevenir porque o tempo hoje em dia não dá para confiar como está limpo o tempo de uma hora para outra pode enfenhar e vir em chuva né e aí já viu né meus companheiros se não tiver lona se moemos tudo já e aí e aí mais uma vez o cimprão vai estar falando meus amigos os vídeos anos anteriores eu já tinha falado quem queria fazer tem uma boa utilidade no acampamento câmera de bicicleta de caminhão de moto fazer as tirinha e na ponta está utilizando os ganchinhos serve para amarrar qualquer tipo de coisa no acampamento até para pendurar olha aí é uma rata na árvore pendura alguma coisa bom nossa primeira etapa está finalizada meus amigos a mesma lona né se caso dá uma pancada de chuva agora vamos no mato ali pegar umas estacas para esfincar no chão para fazer uma mesinha improvisada mas antes disso vamos estar pendurando a nossa mochila com os mantimentos senão os bichos comem a nossa boia e ainda mais que aqui dentro da nossa carinha tem muito graxá em cachorro do mato nessa região aqui então se deixar aqui vocês já viram já é tem bastante cachorro do mato mas também tem bastante lobisomem ali tá um né Boris e se lobisomem vamos lá vamos lá vamo a catar os taquinha vamo a catar os taquinha vamo boles a gente então vamos embora meus companheiros, está aí as nossas estaquinhas para ficar no chão, quatro isso aqui eu vou estar utilizando para botar de atravessado, para apoiar nossos bambus na estaquara para fazer a mesinha, vamos instalar então no chão lá, vamos lá Rubis, vamos embora e vai ficar bom meus amigos, como eu falei, temos uma estaca aqui e outra aqui, mais duas aqui botemos de atravessado um aqui e outro aqui, vamos estar colocando bambu aqui, pegar os bambus no mato depois para estar botando em cima, é uma joia mesinha e olha só meus amigos, o que a gente estava falando a respeito das borrachinhas, os ganchinhos como serve também, utilizou para amarrar essas borrachas aqui, nossas varas aqui, nas beiradas a gente deixa esses ganchos, se querer pendurar algo, neste outro lado aqui meus amigos, vou estar utilizando a mesma borracha, como elas são flexíveis, olha isso aí, elas são muito flexíveis meus amigos, tem uma grande utilidade, só vocês fazerem e vocês não vão se arrepender, olha aí, ela segura bem onde vai amarrar, ela gruda bem, fica firme, firme, firme meus amigos, dá um belo bom suporte, só dá uma amarrada aqui, não precisa dar dois nó, só dá uma volta aqui ó, e feito ó, mais outro ganchinho aqui ó, estão vendo, é bom demais meus companheiros, é bom demais, um pouquinho de alma ali no mato, pegar uma taquara ali, um bambu, para nós estar utilizando, a fazer aqui meus amigos, o apoio da nossa mesa, a base da nossa mesa. Sou um matuto sertanejo, no lugar aonde moro, tenho aqui no meu sertão, as coisas que eu mais adoro, água pura e cristalina, vem da fonte e não tem cloro. Se uma dor me asuprina, com as plantas da medicina, e fé em Deus eu melhoro. Começou já chegar os mosquitos também meus companheiros, de enxame né, e está aí nossa parte de cima da mesinha, nós vamos estar botando ali em cima, largar os alimentos, em cima as coisas, vão estar indo no rio armar uma linha antes de nós, antes de nós fazer uma fogueira, deixar uma linha armada ali já com minhoca, vamos se adiantando, é um local bom ali para deixar uma linha antes que escureça. Olha só meus amigos, como ficou jóia, ficou bacana, o que vocês acharam ali ó, bem forte com essas borrachas como eu falei, resistente, então vamos dar uma aparelhada nessa ponta aqui, ficou meio torta aí, já vamos tacar ali as coisas em cima aqui. Se vocês devem estar se perguntando, como será que o simbão vai fazer aquela carne moída na estaca, estou curioso para saber, e assar ela, vocês já já vão conferir mais tarde, o dia já está se enfindando também, ali é bruto meus amigos, o tempo passa e não podemos parar né, já já está saindo mate, erva mate rocete, erva maravilhosa, bem verdinha meus companheiros, ah não pode faltar ainda mais chegando para a banda do outono agora, do frio né, para nós se aquecer, está colocando aqui meus amigos, então as coisas aqui, e já vamos estar lá no rio lá, dando uma alinhada, experimentar uns lugares lá, uns locais antes de anoitecer. É meus amigos, o Simprão resolveu tacar ali fogo no burraia, antes de ir nas linhas ali, eu falei que ia fazer o fogo depois, mas a gente já vai adiantando né, a gente só chega depois, bota uma água esquentar para o mate ali e está feito né, já já estou mostrando ali a mesinha, para vocês como é que ficou ali meus amigos, ficou bacana, ficou jóia né, para quebrar o galho dá meus amigos, não tem muita mordomia não né, e fica até melhor aqui com uma mesa tradicional, eu prefiro assim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! na beirada, meus amigos, aqui nossa isca, ó, trouxe umas minhocas de casa, vamos embora então, a noite vamos tentar pegar umas com isca de peixe, pegar umas isca ali e armar, vamos lá Boris, tentar pegar uns bitelos, vamos! Olha aí, já estamos na beira do rio, meus companheiros, vamos estar tirando essa aqui com minhoca, isca de minhoca, temos uma sanguínea, tentar pegar algum lambari para fazer de isca de noite, tentar pegar algum jundiá, se saiu o peixinho saiu, meus companheiros, se não saiu, está bom também, é importante nós estarmos contemplando a natureza, é o bisouro, isca de bóris! Fica em cima desse tronco caído aqui, meus amigos, ali é uma passagem que tinha ali, trancou tudo com a enchente que deu, meus amigos, nós chegamos, vocês viram os zentúrios, vocês viram os zentúrios de taquara aqui, olha o que a enchente trouxe, está beliscando! A com minhoca só estamos comendo isca, agora mesmo a miçanga aqui, a miçanga já copou, olha aí, miçanga é infalível, não tem com milho, com quirela ainda, meus companheiros, olha aí, se chover chega o vim que vem brigando, olha aí, pode ser do graudão, vou trancar o meu dedo, olha só o tamanho desse aqui, é do rabo vermelho, e na linha tem também, meus companheiros, olha só aí tem, na linha também tem, olha aí, não sei se não é o pintado, mas olha só aí, veio dois lambari, estão vendo, estão vendo a linha puxando aí, veio dois lambari na miçanga, meus amigos, olha só aí, tamanho do bitelo, do rabo vermelho, não vou demorar muito, senão vai escapar o da linha, vou jogar esses aqui para lá, o do rabo vermelho vai escapar, fazendo bagunça aqui, meus companheiros, fazendo arte aqui, e gerço não vai escapar esse da linha aqui, jogar o do rabo vermelho, olha aí, e é bonito, meus companheiros, olha lá, tamanho do bocudo, meus companheiros, jundiá, olha aí, olha aí, rendeu na minhoca agora, como eu falei, estava comendo antes, mas agora vieram, e é bonito, jundiá, esse aqui o cimbrão vai, aí ele se faz assado depois, de noite para vocês, olha aí, tem macanudo de jundiá, vai que bitelo, meus amigos, fez uma confusão com a linha ali, enganchou, caiu no chão, quase fugiu o lambari, mas no fim veio esse bitelo, desse jundiá aqui, meus amigos, olha só, o cimbrão achou que está ofegante, e olha só aqui o rabo dele, o que que acontece, esse palometo aí, estão invadindo a nossa região aqui, felizmente, meus companheiros, tomara que não termine o nosso peixe, que esse bicho aqui é carnívoro, muito ativo, aí está aí um belo exemplar de jundiá, e hoje esse aqui vai ir para banho, meus companheiros, vai para brasa, né, bem fisgado, engoliu o anzol, e já já estão voltando, e agora rendeu, tinha largado a linha de mão, pensei, vou pescar com miçanga, só larguei a miçanga na água ali, puxou a miçanga e puxou outra linha junto, os dois, e o lobisomo está ali em cima, só de buntuca, meus amigos, olha com o que que foi pego o jundiá, com minhoca bem recheada, meus companheiros, e o lobisomo tem que ficar infalível no miçanga, já dá um belo de um frito, né, esse jundiá aqui, depois eu vou estar cortando o lobisomo desse aqui, vou estar deixando armado aqui, meus amigos, com isca de peixe para ver, se pega um jundiá maior na noite, o trilho como vocês podem ver aqui, o Simpron estava falando, vou virar para vocês, ali era a entrada para pescar, mas olha só o que que a enchente trouxe, tudo para cá, quando o rio encheu, a gente vai estar pescando aqui, vocês podem ver nesse toco caído aqui, um maior lugar de pesca, e olha a linha lá, meus amigos, como está bom de ação, mas provavelmente lambari, eu perdi uma corrida bonita de um peixe ali antes, mas não era lambari, estava cortando aqui uma isca então, com essa bitela que a gente pegou antes, esse lambari, nós vamos deixar armado aqui nessa linha, antes de nós ir para o acampamento, que agora está escurecendo, olha aí, não sei se não vai vir ou outra antes de nós ir, olha como puxa, então vamos estar deixando a linha armada aqui, e vamos estar indo no acampamento, vou tomar um mate agora, e depois nós vamos estar vindo aqui para revisitar, por isso a gente já prepara a nossa massa ali da carne moída ali, para nós assar de noite, e vamos assar aquele jundiá, vamos passar ele na brasa também. Ih, veio outro bitelo, meus companheiros, esse aqui é miudinho, esse aqui em cima vai estar fazendo sortura, eu acho, muito miudinho, o rio não vai para banho. Olha aí de perto para vocês aí, meus amigos, jundiázinho aí, se nós fossemos fazer frito, ele já ia para banho, mas como nós não vamos fazer, vai agar o bitelo para a vida, aquele outro eu vou fazer assado com o maiorzinho ali, e vai simbora, bicho velho. E aqui, agora vamos estar utilizando nossa isca aqui, tirar essa minhoca aqui, vamos botar a isca, nós vamos jogar na água, já já estamos voltando, vou lá para o acampamento agora, dar uma descansada, tomar um mate, está na água ali, coisa de peixe, vamos ver, vamos ver o que vai dar. começa a chegar a boca da noite, eles começam a grudar na isca de peixe, se estiver bom, mas às vezes estão mais é com a minhoca, terminar de limpar esse peixe então, tem que ir lá buscar um balde também, para nós trazer aqui, para nós buscar uma água, para o acampamento, para lavar as coisas, lavar as mãos também. A lida não para, nós falamos nos vídeos anteriores, sozinha, a lida é mais bruta, meus companheiros, mais cansativo, mas muito gratificante, não tem preço, está no meio do mato, no meio da natureza, e podendo estar dividindo agora com vocês, essas aventuras, raiz assim no meio do mato, dá trabalho, mas é gostoso, eu gosto, e vocês também, e vai, não vai para banho, agora vai para a brasa esse aqui. Vamos ligar nossas lanternas aí, meus amigos. Vou botar por enquanto aqui mais baixo, mas quando anoitecer mais, a gente bota mais em cima, a gente tem que conciliar entre pescar, arrumar acampamento, ajeitar as coisas, sozinho não tem como fazer uma coisa só, ou só pescar, ou só ficar no acampamento, fazer um pouco de cada, agora vamos descansar um pouco, já peguei um bitelo lá, mostrei para vocês, e agora vamos tomar o mate, convido vocês a tomar o mate com nós agora, oferecer para vocês. Se pronto achou até uma ferradura aqui, ali estava no campo, o cavalo dos amigos, está fazendo, acho que perderam, deixar aqui para dar sorte, isso aqui, ferradura dá sorte, meus companheiros, então deixar ali, e vamos tacar ali água na nossa chaleirinha velha de guerra, né lobisomem, o que tu acha? E se parceirão Boris, não é fácil, né? Comer a ração dele, o bicho velho, descansando, agora vem de sempre pronto descansar um pouquinho, merece, né Boris? e outra coisa boa, é isso daqui, meus amigos, um improviso, uma necessidade de fazer, pode ter uma varinha do mato, que finca duas, porquilhazinha, para esquentar água na chaleira de vocês, e não se queima, só bota a chaleira aqui, meus amigos, e está feito, depois a gente vai assar sim, a nossa carne moída, já vou estar tirando, temperando ela ali, vamos estar botando a carne moída, envolto da madeira assim, fazer uma liga com farinha de trigo, e só vamos virando o fogo aqui, já vai ficar próprio com a saia, isso aqui agora, vamos lá meus amigos, em uma infância vivida, na inocência mais doce, já nos fazia felizes, vivendo do jeito que fosse, e para fazer os brinquedos, sabudo de milho era usar, as vaquinhas e chuchu, era o rebanho de gado, e aí bombom, escureceu agora agora, pegar a lenda no escuro mesmo, podemos deixar a farda fogo, meus amigos, já está a lenda no escuro mesmo, eu até tirei meus amigos, a carne moída aqui, para nós já temperar, já vamos deixar ela temperada, mostrar para vocês o tempero, não está utilizando tomate, cebola para temperar, meio miudinho, temperinho verde, cheiro verde, mas um salzinho, antes de nós preparar o chimarrão, já vamos deixar ela temperada, para ir pegando o sal, o gosto, depois a gente só, faz o condimento, com a farinha de trigo ali, roda da madeira ali, e está prontinho, e está prontinho, então está aí meus amigos, só falta adicionar o sal, que está aqui, a gente adicionou, salsinha, cebolinha, alho picadinho, já tudo aqui, o limão já adicionamos também, vai ficar uma maravilha, vamos picar um tomate miudinho também, bem miudinho, bem pouca coisa, e cebola meus amigos, e já já estão preparando, essa maravilha desse mate, olha que verdezinha essa erva, dá gosto de tomar, bem saborosa, bem suave meus amigos, então vamos salgar aqui, daqui um pouquinho, estamos indo na linha também, vamos revistar aquela lá, ver se tem algum, um jundiá né, e vamos botar, riscando com minhoca, pescando com minhoca também depois, peguei uma água no rio lá, já lavamos a mão, agora é só nós fazer, a massa aqui da, da nossa carne, misturar bem, uma alegria sem fim, a natureza me oferta, se der errado para mim, a minha prece conserta, a luta de mim é empreitada, faço trabalho, é como o Simbrão falou para vocês antes, bota mais numa, mais taquinha por baixo da alça, da chaleira aí, duas furquilhas, ela não tem o perigo de queimar a mão né, então é isso aí, vou dar uma descansada, tomar um mate aqui, e eu vou pegar uma estaca ali, para nós fazer a nossa, o nosso espeto, para botar a carne, isso aqui eu vou misturar tudo, vou picar esse cheiro verde, depois já vou estar mostrando pronto, e adicionar a farinha, a farinha quando vocês fazerem, é só adicionar, ao ponto de dar liga, quando vocês pegarem a carne na mão, se ela não cair, despedaçarem que está bom para botar no espeto, tá meus amigos, já já estamos voltando, então está aí meus companheiros, resumindo para vocês, a gente adiciona a farinha, com a mão mesmo, olha só, só tirar a faca, para não cair aqui, com a mão mesmo, a gente vai, e o pote caiu também, com a mão mesmo, a gente vai amassando aqui, a carne moída, meus companheiros, bem devagarinho, tempero eu piquei, que nem a gente dizia o ditado, aqui, cortado a facão, meio graúdo meus amigos, se eu não gostar dos temperos, eu senti o gosto, dos temperos na comida, eita que está caindo tudo as facas, já estão juntando elas, tudo ao vivo, aqui sem corte, mas já já estou voltando, meus amigos, o meu segredo é esse daí, vai adicionando mais farinha aqui, vou ter que botar um pouco mais de farinha aqui, olha aí, aí vamos mexer, depois eu mostro para vocês, como é que ficou, a massa dela, o formato dela, a gente só pega, e bota em volta, de uma madeira, no espeto do mato, que eu vou pegar ali, estou adiantando aqui, não ia adiantar agora, mas vamos adiantar meus amigos, assim a gente fica livre, depois a gente dá uma pescadinha ali, e deixa ela assando no fogo ali, já cavei até o espeto, meus amigos, o espeto do mato aí, para a gente estar, botando em volta aqui dele, a carne moída, só dar uma sapecada no fogo, já tirei a casca dele, já já eu mostro como é que está, o condimento aí, dessa carne moída, como é que ficou meus amigos, mas agora, agora eu vou descansar de verdade, meu pai do céu, porque cansa, meus companheiros, cansa a lida, mas como eu falei, lá embaixo com o rio pescando, se não tem preço, se não tem preço mesmo, vou tomar umas cuias aqui, aí já vamos, estar botando aquela carne moída, na estaca ali, na madeira, e vamos, estar descendo no rio ali, revistar a linha, e dar uma tenteada, enquanto a carne vai, vai assando de longe, aqui eu vou deixar bem de longe, aí vamos no rio ali, daí com nós, ver se tem algum bitelo, e o lobisomio está ali, está aqui, é um rei deitado já, uuuh bubu, uuuh bubu, olha aí Boris, é outro lobisomio, vindo no acampamento aí, olha só meus companheiros, como é que ficou aí, ficou uma maravilha, olha só meus amigos, como é que funciona, como o Simbrão falou, pega a estaca no mato, uma estaca aí, e vai modelando, o tamanho que vocês querem, a carne, só que porém, tem o seguinte, é como o Simbrão falou, meus companheiros, tem que botar farinha, de trigo bastante, aqui no meu caso, aqui quase faltou, farinha de trigo, mas ela ficou firme ainda, o negócio é estar, sovando a carne, junto com a farinha ali, botando aos pouquinhos, quando vocês pegar a carne, moída com a farinha, já sovada, esse tempero, se ela espedaçar, não vai estar bom, para botar no espeto, você tem que pegar ela com a mão, e ela ficar firme, olha aí, ficou no ponto, quase ficou mole demais, olha aí, agora então, vamos tacar no nosso espeto, nosso espeto, vamos tacar no fogo ali, já está no espeto, olha aí que maravilha, dá para fazer o tamanho, que vocês querem, até tirei um pouco, sobrou um pouco ali, porque vai ser muito, botei lá na, no gelo ali, que o Simbrão, estou só um litrão com gelo ali, e olha só, mais uma vez meus amigos, que maravilha que ficou, só deixar que o fogo se encarregue, de fazer o resto agora, também se vocês querem, se for pouca farinha, se vocês tiver, trazer e ficar meia molenga, vocês espalham ela, na vareta, faz ela menor, não precisa ser tão grande assim, porque fazendo fininha, ela não pesa tanto, e ela mole, ela não tem perigo de cair, se faltar farinha, como o Simbrão, quase faltou, mas, deixar agora, que o fogo se encarregue, daqui um pouquinho, nós estamos batendo, boy, vocês lembram, o que eu falei para vocês, antes meus amigos, olha o que eu tive que fazer, eu tive que espalhar mais ela, afinar mais ela, tirar daquele bolo, que eu fiz no começo, porque estava caindo, meus amigos, faltou a farinha, ela estava se pedaçando, então, espalhei mais para as beiradas, afinei ela, e vai-se embora, agora não tem perigo de cair mais, agora vamos chamar, nosso companheiro, enquanto vai assando de longe, para nós ir lá, revistar aquela linha, olha o tipo desse lobisomem, meus companheiros, vamos, 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 vamos pescar lobisomem, vamos pescar lobisomem, e se, boys, olha só, parece até, parece até gente deitada aqui, meus amigos, olha, posa isso aqui, e se eu posso, uma coisa dessas aí, então, vamos lá, meus companheiros, deixar, boys aqui então, se ele não quer ir junto, deixar assando aqui, nossa, carne moída aí, na estaca aí, na madeira, no pau aí, vamos, ir lá na arninha, dar uma revistada, uma pescada com minhoca, vamos embora, vamos embora, chegamos na linha aqui, meus amigos, olha, está intacta, está do mesmo jeito que, que a gente deixou antes, então, voltou lá para buscar um casaco, era esse sereira aí, passa a gente pegar uma gripe, então, ir em um casacado, para abrir do rio, para não pegar araja, está tirando a saísca, aqui vamos, está tentando com minhoca, para ver, e olha aí, e olha só, meus amigos, já dei resultado com minhoca, ali, veio o bitelo aí, olha só, e o mandi chorão, meus companheiros, pintadinho, olha só, quase que ele tranca, ali na galhada, ali, o local aqui é muito ruim, que a linha fica toda enlinhada, os troncos aqui, mas, com jeitinho, a gente, a gente desenlinha, as coisas ali, olha só, o bitelo de, de mandi chorão, na ponta da linha, esse bicho velho, que eu vou estar fazendo, a soltura dele, cada vez que a gente vem, a gente passa eles na banha, meus companheiros, vamos ver, se a gente faz aquele, aquele chundiá, ali no assado, meus amigos, aí, consegui tirar esse aí, quebrar o serrão aí, os outros serrões, eu vou largar ele para, para a água aí, e vai para a vida, meu companheiro, e vem mais outro, meus amigos, aquele tronco, ele está atrapalhando, a gente puxa o peixe, vem por trás ali, meus amigos, tem que cuidar, para não enganchar, vamos ver o que que vem, olha lá, vem ele, brigando, olha o que eu falei, aquele tronco ali, olha, batindo o celular, sem querer aqui, meus companheiros, olha lá o que eu falei, e vem o bitel, vou botar aqui mais, posicionado para a água, para ver o que que é, olha aí, e vem o jundiá, bitel do jundiá, está dando uma asação, boa na minhoca aqui, meus amigos, mas grande, grande mesmo, não quis vir, maiorzinho, foi aquele que eu peguei, detalhezinho lá, vamos passar na brasa, se não passar na brasa, vamos levar embora, mais um que a gente vai, está fazendo a sortura, olha aí, e foi-se embora, será que vai ficar bom, meus companheiros, essa carne moída, na estaca aqui assada, olha detalhezinho de pertinho, já está quase se encaminhando, final já, olha aí, só uma assadinha na ponta aqui, e vamos bater boia, vai ficar bom pelo jeito, vou tirar até um pedacinho, para vocês, para vocês verem na beiradinha, como é que está ficando, o tempero está especial, a próxima vez, eu vou ter que colocar mais farinha, na carne moída, para fazer a massa, para dar liga, a gente pode fazer maior, isso aqui deu meio fino, o único jeito que teve, de eu fazer, se eu fizesse maior, ela ia cair, mas, enfim, está bom demais, deixa eu dar mais uma assada aqui, dá para passar um café amanhã, para não estar cansado, bateu um calor, era um calorão, botei o casaco, por causa da araia do rio, mas vou ter que tirar, do acampamento, está quente demais, tentei mais uns peixes ali, na linha, peguei mais dois, um diazinho, só não filmei, pequenininho, larguei, deixei armada com isso, para ver o que dá, está maravilhoso, essa pescaria, bom demais, uma ação boa, deu certo ali, no nosso assado também, porém, só tinha que ter botado, mais um pouco de farinha, então, bora tomar mais um mate, então, meus companheiros, enquanto o nosso assado, não ficar pronto, já dei até uma abaixada, aí meus amigos, olha, baixei um pouco mais, que agora a gente tem, tem tempo de cuidar, deixei meio alto antes ali, porque nós fomos pescar, e olha, só mais uma vez, um detalhezinho para vocês, quem querer fazer, taca ele carne moída, na estaca aí, na madeira, no meio do mato, só adicionar farinha, tempero, a gosto de vocês, bota em volta aí, e taca no fogo, bom demais, então, tá aí, meus amigos, vamos para o que interessa, então, vamos bater, boy, vamos bater aquele assado, então, olha só, o que vai ter de acompanhamento, uma farinhazinha, no jeito, já ia, para largar em cima, ele assado, um tomatezinho, e um limão, meus companheiros, bora pegar lá, agora, está no jeito, bem assado, bem assadinha, assadinha, olha só, no ponto, no ponto, largar em cima, dessa farinha, vamos partir, para ver, como é que ficou, então, olha aí, é como o Simprano, sempre diz para vocês, meus companheiros, oferecer para vocês, com muito carinho, é feito no capricho, no capricho, para vocês, meus amigos, olha só, meu pai do céu, ficou um espetáculo, isso daqui, eu vou botar até mais pertinho, para vocês verem aqui, mas então, meus companheiros, vou até picar o restinho aqui, picar o restinho, olha, suculenta, ficou assadinha, douradinha por fora, olha esse tempero aqui, meus amigos, tempero a gosto, como eu falei para vocês, meus companheiros, quem querer colocar, um temperinho a gosto, fica a critério de vocês, e farinhazinha depois, olha quem querer também, um limãozinho, olha esse limãozinho aqui, olha, eu deu do céu, vou experimentar, vamos ver como é que ficou, aprovadíssimo, meus companheiros, aprovadíssimo, e com um tomatezinho aí, melhor ainda, olha o lobisome, pega um pedaço aqui para ver, se o cobão não ficou, olha aí, meus amigos, não precisa mais nada, isso aqui, passar na farinha aqui, tem um limãozinho por cima, pode ter mais limãozinho, para vocês verem aqui, dentro da câmera, olha aí, aquele limãozinho por cima aqui, o que vocês acham, é com limão boys, esse limão, olha o bolo, esse bolo, vamos bater boy, meus companheiros, e depois pegar o rum, para ir para a cama, porque o dia foi cansativo, nada mais que merecido, uma jantar dessas aqui, maravilhosa mesmo, uma companhia de vocês, e aqui para já, que o lobisomem que se levantou, com o cimprão, serviu ao jantar, e esse lobisomem, está com o faro apurado, para já, que o bicho velho, se levantou, e vem que vem, aí lobisomem, quer com farinha ou sem farinha, com farinha, então está bom, esse boy, merece também, não é só raça, tem que dar uma carnezinha, também para o companheiro, então está meus companheiros, vou estar jantando aqui, eu mais lobisomem aqui, e já já, nós estamos indo a linha, amanhã outro dia mesmo, e já, 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 Bom dia, meus companheiros! É, amanheceu nublado, amanheceu nublado, hoje vem água eu acho, vem chuva né, vou estar fazendo peixinho assado hoje meus amigos, eu falei que ia fazer ontem né, tinha bastante boia ontem de noite, não precisou fazer, vou fazer para tomar um café né, então vou estar tacando ele no fogo agora aí, para nós se encerrar meus companheiros, para nós ir embora depois também. Amém. Amém. Então vamos tomar um mate meus amigos, um roda da fogueira aqui, se esquentar né, hoje de manhã amanheceu meio friozinho, e o peixe está aí ó, já está aquele sal ali, botando uma varinha do mato ali né. E vamos se encerrando mais um vídeo meus amigos, na companhia de vocês né, agradecendo a presença de cada um, que Deus abençoe vocês, o lar de vocês, a família de vocês meus amigos. Um forte abraço para todos em um só, de todo o Brasil e de todo o mundo que nos acompanha, e torce por nós meus amigos, tá. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, até o próximo vídeo meus companheiros. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.